Mas de forma muito oportuna, vereador, eu vou contar aqui a essa casa, eu sei que a Prefeitura está acompanhando, que aconteceu ontem, exatamente ontem, um fato inusitado. Eu recebi no e-mail essa indicação, no protocolo aqui da casa, do vereador Jorge Luiz, do ar-condicionado. E, coincidentemente, eu estava no OLX procurando uns reparos de aparelhos de ar-condicionado usados para algumas providências pessoais, em Feira de Santana. Eu ainda me convidei para ir à Feira de Santana, né? O Matheus estava aqui comigo e a gente foi lá buscar umas encomendas. Quando eu cheguei no local que comercializa aparelhos de ar-condicionado, tinham aparelhos de ar-condicionado usados à venda com a placa do patrimônio da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe. Placas atuais da Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe. Nós precisamos entender, e eu acho que uma Câmara séria, ela precisa entender do patrimônio do município. E sabe qual é a única forma que ele pode ser dissolvido. Os aparelhos de ar-condicionado, eu voltei lá para procurar saber onde eles foram adquiridos. Eles foram comprados aqui em Berimbau e foi um agente público que vendeu. Isso é crime gravíssimo. Da mesma forma, vereador, uma coisa puxa a outra, carros da frota municipal própria estão sendo desmontados, em instalações próprias do município e as peças estão sendo vendidas. Nós visitamos algumas oficinas. Ali na Getúlio Vaz tem uma oficina que tem a caçamba do parque, que está parada há mais de um ano. Nós temos uma retroescavadeira que há três anos não funciona. A outra quebrou recentemente. Os tratores do município desapareceram no período que o pessoal precisava fazer a plantação da safra de São José ontem, o dia de São José. Os tratores desapareceram. Enquanto isso, os carros locados que estão aí. A frota de carros própria da Prefeitura está abandonada, sendo depreciada. Isso é uma responsabilidade da Prefeitura Municipal, consequentemente da Prefeitura Tânia e as pessoas que têm a função delegada de cuidar do patrimônio público. Nós vamos apurar isso. E uma Câmara Série, hoje, instalava uma CPI aqui agora, para saber. Estou falando de uma Câmara Série. Vamos lá. Teve um outro caso que eu vi durante a semana, e visitei algumas pessoas a respeito das reformas das habitações populares do município. Nós percebemos aí, em cada rua, em cada localidade, que algumas casas começaram a ser reformadas pelo município. Esse contrato foi assinado no ano de 2022. Perdão, em 2021. Executado em 2022. E as pessoas começaram a me procurar sobre a entrega dessas casas. E eu visitei umas 10 casas. As casas não têm portas, nem instalações sanitárias. Não têm banheiro. Eu fui atrás do contrato dessa casa, dessa reforma. É uma empresa do contrato número... Não anotei o número do contrato, mas, enfim, a empresa RL Rocha Silva Construções. Ela tinha um contrato de R$ 730 mil. Teve um aditivo de R$ 183 mil, R$ 1 milhão de reais. A empresa já recebeu e as casas das pessoas. Tem uma família aqui, e eu posso falar dela porque eu estive no lugar. Na Nova Brasília, vereador, na localidade de V. Exª, que teve, que saiu da sua casa para ceder para a reforma da prefeitura. Está passando necessidade. A prefeitura não paga o aluguel social. A família deve aluguel hoje, leva quatro meses de aluguel e não tem o que comer. Onde é que nós estamos vivendo? Uma cidade que tem um orçamento de, hoje, R$ 219 milhões. Eu gostaria que os senhores também vão fazer esse convite aqui de uma forma muito racional e tranquila. Que os senhores também viessem aqui quando tivessem as audiências públicas. Que é quando faz a prestação de contas. Onde faz a avaliação de cumprimento de meta fiscal. Onde a gente consegue visualizar o valor que foi gasto e, de forma imediata, aqui sentada, tentar avaliar o serviço que a população recebe. E saber se, justamente, equivale aquilo ali. Eu não estou aqui fazendo política de brincadeira. Não estou aqui fazendo galha ofada. Não concordo com muita coisa que acontece aqui nessa casa. Não concordo com o comportamento de algumas pessoas que vêm até assistir. Compreendo perfeitamente a questão da política. Eu sei que as pessoas têm o direito de estar de um lado, de estar de outro lado, de defender o que acreditam. Eu entendo isso perfeitamente. Mas eu preciso ter a lucidez para tratar da coisa séria como ela deve ser tratada. Vocês foram convidados a vir aqui hoje para fazer pressão perante a nós com relação à concessão da suplementação. De forma antecipada, eu vou antecipar o meu voto ao senhor e vou dizer que não vou votar, voto não, mas vou dizer porquê. A mesma autorização de suplementação concedida lá atrás foi quem deu o direito à prefeita Tânia Oxida de gastar o dinheiro do praticatório. Foram R$ 7.255.000,00 que foram gastos no São João de 2022. Eu estou aqui falando, olhando nos olhos de vocês e provo o que eu falo. Eu vim descobrir isso em novembro de 2022. Eu falei aqui na sessão. A prefeita automaticamente fez uma reunião com a representante dos professores na presença da vereadora Fairuzzi e do vereador Burrego, que estão aqui, não vou mentir, que estavam na reunião, tem o registro. Foi o autográfico que estavam lá, os professores também sabem que vocês estavam. E ela se comprometeu em dezembro daquele ano pagar o precatório de vocês. O dinheiro desapareceu. Esse dinheiro hoje não existe. Os R$ 7.000.000,00 que a prefeita disse que vai pagar não existe. E vou dizer mais a vocês. Essa discussão foi levantada agora acerca do precatório, porque a Câmara bate e o vereador Danilson foi muito sábio quando disse que nós estamos aqui há dois anos falando disso todas as semanas. E porque é ano eleitoral e a prefeita Tânia Uchida, muito habilidosa politicamente, não vai querer o servidor contrariado com ela. É por isso que mandou aqui o projeto do rateio dos R$ 9.000,00 dos servidores. Nós vamos votar porque eu sei que os servidores têm perdas, têm prejuízos, precisam ser bem remunerados. Eu acredito nisso, eu acredito na educação. E eu sei que precisa ser bem remunerado e eu vou votar, independente de que seja período eleitoral ou não. Mas eu espero que vocês tenham consciência, sabedoria para entender perfeitamente o que está acontecendo em nossa cidade. A gente precisa fazer política com lucidez, com os pés no chão, ter segurança do que fala e do que faz. Eu não mudo meu voto aqui por pressão, já comprei brigas aqui nessa casa, tem gente que acha que eu fico por baixo, mas eu me sinto muito tranquilo com a minha consciência, independente de que lado político eu defenda. Porque eu preciso que a lei esteja ao meu lado para subsidiar o que eu falo. E quando a gente vê em ano eleitoral a prefeita Tânia que já tem 50% de suplementação e que só executou menos de 2% até janeiro e que precisa dos mais 50% agora, eu vou dizer a vocês, o motivo não é para pagar suplementação, nem tampouco para dar o aumento do servidor. Todo mundo sabe aqui perante a lei que a data base de aumento do servidor é janeiro. Tem alguma novidade? Nós estamos quase em abril. Por que essa discussão agora? Para precisar atrelar com o pedido da suplementação? Para ter força política agora para votar a suplementação? E eu vou fazer mais uma pergunta a vocês agora, pensem comigo. A prefeita Tânia Oxida e seu governo, ela detém a maioria do apoio dos vereadores. Ela poderia resolver isso no gabinete dela, como sempre resolveu as outras coisas. Mas nem os vereadores estavam com coragem de enfrentar esse momento agora, porque eles poderiam vir de lá para cá. E o que eu, vereador Rafael, Jodilson, Denilson, Gustavo falam, vai acontecer como sempre aconteceu. A gente falou de tudo aqui que aconteceu na cidade, infelizmente. Falamos sobre tudo. E exatamente as coisas aconteceram. Qual é a realidade de Binibá hoje? As contas públicas hoje de Binibá estão em risco. Estão em risco, e eu sou muito sincero aos senhores, eu tenho medo do que pode acontecer com essa cidade se a prefeita Tânia Oxida for eleita de verdade. Estou falando de contas públicas. Sento com qualquer cidadão com documentos. O orçamento do ano de 2024 prevê uma arrecadação de 219 milhões de reais. Já tem lá uma suplementação de 50%, equivalente a 110 milhões de reais, que a prefeita pode descumprir todas as outras regras de planejamento e executar como ela quer. No mesmo orçamento de 2024, já tem uma previsão orçamentária de 13 milhões e meio de reais de empréstimo. Mais empréstimos. E o que é que está acontecendo na cidade? Esse bolo aqui, que minha amiga Priscila Confeiteira, que fez lá da Vila, muito obrigado, Priscila, e recomendo, sigam Priscila Confeiteira no Instagram. Aqui é o aniversário de um ano do empréstimo do Hospital ACM. Faz um ano hoje. Essa Câmara autorizou 20 milhões de reais. Cadê as obras do Hospital ACM? Eu sempre falei aqui que as questões estruturais eram mais cedas. Eu quero saber de manutenção de serviço público. Eu quero saber a execução de saúde pública, de verdade, que alcance o cidadão. Então, são sobre essas questões que a gente precisa tratar aqui na Câmara Municipal. Não é sensacionalismo, preferência de A, de B, de C, é a razão. É aquilo que é certo. Proteger patrimônio público, proteger conta pública, é função de vereador. E eu digo, senhores, a coisa está ruim. Se nós, os resistentes que permaneceram aqui, não estivessem nas posições que nós estamos, a situação estaria muito pior. No final de 2022, do ano passado, do ano retrasado, no mesmo ano do São João, que acabou o mundo, no mês de dezembro, a prefeita Tânia estava sem repassar três meses do INSS. E aí, eu cobrei aqui na sessão, trouxemos aí, escalei alguns servidores, pedi para fazer o levantamento. E aí, quando surgiu aquela repercussão, o prefeito Tânia já conhecida, Birimbau hoje deve 23 milhões de reais ao INSS. Quem está se aposentando agora, tem sabe da dificuldade que tem sido comprovar as contribuições do passado. Ela já conhecida por isso, correu para pagar. Se a Câmara não cobrasse, se a Câmara aqui estivesse calada com relação ao precatório, nesses quase três anos, isso estaria em discussão? Vocês viriam aqui hoje? Então, a gente precisa colocar a cabeça para funcionar. Eu tenho aqui respeito, admiração, gratidão. A professora Lucimeire Brito de Uzeiro, que está ali sentada, foi minha professora na escola Tertuliano Pereira Roque, na quarta série. Me conhece desde criança. A senhora sabe, como aluno que fui daquela escola, a senhora é diretora, como eu sempre, desde aquele tempo, eu queria sempre fazer o certo e ser o melhor. Se eu estiver errado, a senhora me corrija. E tenho certeza, eu não estou aqui brincando. Não estou aqui mentindo. Não estou na política passando tempo. Tenho procurado me afastar de determinadas coisas da política. Tem gente que vem aqui ficar relatando questões do passado, da política que foram que abeceu. Eu disse no início que eu perfeito, eu compreendo perfeitamente as pessoas que escolhem estar de lados. Eu já trabalhei aqui com servidores. Jossélia, minha colega de trabalho, no ano 2005, nós estávamos juntos na Secretaria de Educação e outros professores estavam aí. Perfeito completamente, entendo perfeitamente. Mas nós precisamos ter racionalidade acerca da coisa pública e compreensão dos nossos direitos. Gente, Birimbau precisa muito virar essa página. De verdade. As discussões da cidade hoje são mínimas em torno dela própria. Eu estou falando de uma cidade, quando eu cheguei aqui em 2017, que tinha um orçamento de 49 milhões de reais. E que sete anos depois, depois de ter enfrentado uma pandemia, chegou um orçamento de 219 milhões. Ela cresceu na pandemia. Birimbau hoje é uma cidade pequena do estado da Bahia. Hoje é a 24ª economia do estado, que tem mais de 11 mil postos formais de trabalho. Isso não acontece em nenhuma cidade pequena da Bahia. Birimbau precisa crescer. Precisa de cuidado, de gestão, de gerenciamento, de tudo. E a gente precisa de verdade, botem isso na consciência de vocês, precisamos de verdade virar essa página e tentar construir um tempo novo para essa cidade. Eu agradeço a atenção dos senhores, de verdade, receberam que estão atentos, reflitam sobre isso tudo. Reflitam sobre o Birimbau de hoje e sobre o Birimbau, que ele pode ser no futuro ainda. Questionar aqui sobre obras de parceiros do passado, o deputado Antônio Brito, o vereador Bruno Nery, já colocou mais de um milhão de reais no hospital ACM. O centro cirúrgico lá, os equipamentos é nosso. Recebi aqui documento do Paulo Ratinho, Bira-Coroa, o asfalto lá da Mundial, a 7 de setembro e outras obras. Muito obrigado. Obrigado.